Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para contar para vocês que nós lançamos o kit explosão Isso mesmo, é o kit explosão, quando a gente fala explosão, o que significa? É um kit que vem para arrasar Isso aí, ele é um kit composto por 50 peças, dentre as 50 peças vai 30 conjuntos e vestidos E 20 peças avulsas, somente de marcas elaboradas Então para você que ainda não adquiriu a sua caixinha do Atacado Vitória, entre em contato conosco Adquira o seu lindo kit explosão Esse kit é por tempo limitado, até porque as caixinhas já estão se esgotando Então não perca tempo, venha para cá, venha para o Atacado Vitória e adquira o seu kit explosão de 50 peças Um beijo no coração de todos